A França instaurou um processo à Amazon por práticas comerciais injustas na relação com os fornecedores do país. A decisão de Bruno Le Maire, ministro francês da Economia, acontece-se depois de uma investigação do regulador francês da concorrência que pretende multar a empresa de comércio online em 10 milhões de euros. A Amazon é acusada de impor cláusulas abusivas a parceiros comerciais em França, entre elas a possibilidade de mudar ou encerrar contratos unilateralmente. Questionada sobre esta decisão do governo francês, a Amazon respondeu que não comenta processos judiciais.